Salmo 89 Louvor ao Todo-Poderoso Poesia de Eta, o Israelita Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do Teu amor e anunciarei a Tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o Teu amor dura para sempre e que a Tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes e reunidos os anjos cantam a Tua fidelidade. Não há no céu ninguém como Tu, ó Senhor. Entre os seus seres celestiais não há nenhum igual a Ti. Tu és respeitado na assembleia deles. És temido por todos os que estão ao Teu redor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como Tu. Em todas as coisas Tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso. Tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste os monstros Rabi e o mataste com a Tua grande força. Derrotaste os Teus inimigos. O céu é Teu e a terra é Tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso. Como é grande a Tua força. A honestidade e a justiça são as bases do Teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que Te adora com canções e que vive na luz da Tua presença. Por causa de Ti, eles se alegram o dia todo e Te louvam porque és bondoso. A promessa de Deus a Davi. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por Tua bondade nos faz vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste Tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, Tu desceste aos Teus servos fiéis. Eu ajudei um soldado famoso. Dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Seus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei. E por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrades. Então ele me dirá, Tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja maior do que todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos pecados. Eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amarra a Davi, mas cumprirei a promessa que ele fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome, quem nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes. Enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. A derrota do rei Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a tua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrastaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do templo e o cobriste de humilhação. Pedido de libertação Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quanto a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os julgamentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém.